Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí de simulador de mercado, né? Supermarket Simulator. E manos, no episódio de hoje a gente vai começar dando uma mudada no layout do nosso mercado aqui, né? No episódio passado eu acabei comprando muitas prateleiras. E aí, eu saí jogando em qualquer canto mesmo e ficou essa bagunça, ficou essa loucura. Bem feia, né? Por sinal, olha só que coisa mais estranha, né? Os setores tudo mal separados e tudo mais. Enfim, não tô gostando disso. Tá bem ruim de organizar e tudo mais. E então, eu vou tentar, cara. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar deixar isso aqui mais organizadinho, mais bonito. Sem vender, sem tirar nenhuma prateleira daqui. Bora ver se eu consigo. Mas antes, eu tô com dois mil, cento e pouco aqui, né? Eu vou comprar algumas coisas aqui. Vou utilizar esse dinheiro pra poder reabastecer meu estoque, né? Tem algumas coisas aqui, por exemplo, que estão com uma quantidade bem baixa aí, né? Tipo esse trigo sol aqui. Esse café três corações. O azeite de oliva. Bombom de chocolate. Ó, tem coisa até aqui que nem tem, tá ligado? Zerado. Deixa eu até pegar mais de um aqui. Pegar umas três. Enfim, bora gastar dinheiro. Comprei essa levada aqui. Deixa eu pegar mais uma. Pode crer. E olha só. Vocês pediram, eu atendi. Eu coloquei aqui um mod, mano. Que manda as caixas bem rapidão pro estoque, né? Só clicar nelas aqui, apertar L, que ela já vai direto. As únicas que não vão, são as que não tão lá. Ou então, sei lá. Se o estoque tiver realmente cheio, né? Essa daqui, por exemplo, acho que ela não tá aqui, ó. Vou botar aqui. E aí, deixa eu ver. É. Essa daqui, por ser gigante, acaba que não cabe em lugar nenhum. Mas enfim. Já sobrou 1.300 aí, né? Deixa eu comprar mais aqui. Deixa eu ver o que tem pouco aqui nesse cal. Tá, e o restante eu vou comprar um por um mesmo. Mas você é louco. 2.000 dá pra comprar coisa pra caramba, velho. Cara, esse mod agiliza bastante, né? Olha isso. É. Às vezes eu ainda tenho que ir lá botar uma caixinha ou outra, mas já é um grande avanço. Puts. Agora eu tô indo botar todas, né? Aí, mas quando pega uma sessão boa assim, ó. É rapidão. Pode crer. Mano, e tá beleza. Sobrou 10 real aí, tá ligado? Cê é louco. 10 reais não vai dar nem pra dar troco pro cliente aí, desse jeito. Espero que os primeiros clientes venham com cartão de crédito. Tá, enfim. E agora, bora arrumar as prateleiras, né? Bom, e aqui é o seguinte. Eu vou começar criando uma sessão de frios aqui no fundo. Vou colocar dessa maneira aqui, ó. Que aí eu consigo colocar essas menores no cantinho, né? Beleza. E como aqui é uma sessão de frios, eu vou colocar já esses freezers, né? Nesse canto da parede aqui. Aproveitando esse espaço. Na real, que dá pra fazer o quê? Pra eles ficarem mais bem encaixadinhos aqui, eu posso chegar um pouco pro lado. Essas geladeiras aqui, ó. Que aí eu coloco eles bem aqui. Aí. É, então, né? Será que se eu fizer isso aqui, o pessoal vai conseguir acessar essa geladeira aqui? Calma aí, pô. Bora ser boqueta, não? Fazer o negócio direito aqui, né? Pelo amor de Deus. Pode crer, aqui já ficou bem massa, né? Agora eu vou colocar a prateleira aqui. E vou fazer esse fundo aqui, ó. Preenchido. Bom, e agora o que eu vou fazer aqui no meio do mercado, né? É... É umas fileiras. Só que nessa posição aqui, sabe? Tipo, virado assim, ó. Vou fazer meio que uma ilha aqui, ó. Várias ilhas, na verdade. De prateleiras. Dessa maneira aqui, ó. Claro que eu vou organizar melhor aqui, né? Pronto, galera. Olha só. Essa foi a organização que eu fiz aqui, né? Eu acredito que ficou melhor. Consegui colocar o caixa aqui. É... Na posição certa agora, né? Que esse caixa aqui é invertido. Não sei como é que vai ficar o pessoal aqui na frente, né? Se eles vão conseguir fazer as duas filinhas normalmente, né? Vai travar um pouco a entrada, mas tudo bem, né? Nosso mercado é pequeno. Mas aí. Ficou aí essa sessãozinha aqui atrás, né? Essa outra sessãozinha aqui com uma ilha no meio. Beleza. E... Os caixas aqui na saída, né? Pra ninguém sair sem pagar, tá ligado? Não tem como mais sair sem pagar. Top demais. Se por acaso vocês notarem que o dinheiro mudou, né? É porque acabou a energia aqui em casa no meio da gravação desse episódio. E eu meio que tive que fazer tudo que eu tinha feito já. Mas enfim. Só uma observação aí. É salvar aqui, né? Vai que acaba de novo. E pode crer, mano. Vamos começar esse dia de hoje, né? Deixa eu abrir o mercado aqui. Top. O Cleitinho e o Jorginho aí trabalhando a rodo, né? Os malucos metendo o louco. Reabastecendo o estoque todo. Tá bonita as prateleiras aqui, mano. Tá legal. Só tem prateleira sem produto ainda aqui. Porque, né? A gente não comprou ainda todas as licenças aí. E sim. Eu acabei comprando mais prateleiras do que eu tenho licença, entendeu? Acho que eu me precipitei um pouco no episódio passado. Mas enfim. No episódio de hoje eu acho que dá pra gente adquirir mais uma licença aí, né, cara? Tô com um estoque fera aí. Muita coisa pra vender. Então, é. Eu acho que vai dar bom. Enquanto vai chegando a clientela aí, né, mano? Tem poucas pessoas ainda, né? Eu vou dando uma conferida nos preços. Pra gente ver se tá tudo bem aqui. Tudo top. Se eu não tô vendendo nada barato demais, né? Sabe como é. Aquele check-up básico de rotina. Vendo se eu não tô vendendo nada nem barato demais, nem caro demais também, né, mano? Eu deixo o preço sempre um pouco acima do de mercado, né? Pra lucrar um pouquinho mais. E aí, todos os produtos têm que seguir esse padrão. Ô, meu Deus. Por que tem gente no meu caixa aqui, hein? Sendo que o maluco tá ali trabalhando. Pera aí. Deixa eu fechar esse caixa aqui. Deixa só o outro. Tá, beleza. Ó. Isso daqui tá baratinho, hein, mano? Vou botar mais caro aqui pra gente poder lucrar, pô. Sabia que tinha algum produto que tava errado o preço. Esse aqui também tá barato. Vou colocar um pouquinho mais. O foda é de ter muito produto, né? Que pra controlar os preços já fica mais complicado, né, mano? Olha esse aqui. Eu tô, mano, é prejuízo, véi. Calma aí, né, pai? Pode crer. Eu acho que foram todos, né? Não, pera aí. Acho que faltam só esses aqui que eu não olhei. Tá, tá, beleza. Agora deixa eu dar uma ajudada aqui no caixista aqui, né? Passar algumas compras. E aí, mano? O pessoal só quer ir nele. Tá bom. Porque o maluco tá ficando sobrecarregado ali, né, véi? Aí é foda. Agora, sério, me fala aí. O layout do mercadinho ficou top agora, né, mano? Olha aí. Top demais, pô. Legal e bonito. Eu tô me sentindo até com mais privacidade agora aqui com essa parede atrás de mim. Bem de boas. O que que foi, mano? Tá faltando coisa aí, pô? Qual é? Comprei coisa pra caramba. Eu acho que acabou. Foi o papel higiênico. Pera aí. Deixa eu fechar esse caixa aqui, pessoal. Vai lá no outro ali. Eu tenho que acender a luz também. Cadê? Ó, frango sadia foi de vala. Eu vou mandar vir 5 aqui. E o papel higiênico também foi de vala, né? Vou mandar vir 7. Porque esse pessoal tá muito cagão aí, né? Tá, poxa. Meu estoque tá bem abastecido, né? Ele só deu essa falta aí de coisa mesmo. Porque acabou a desgramada de energia aqui em casa, né? E eu perdi a compra seletiva que eu tinha feito. Eu acabei fazendo uma compra meio no seletiva. Tipo, na doida, tá ligado? Mas é isso. Essas caixas grandes aqui nem adianta, né? Tentar usar o sistema. Cada uma ocupa um slot. Pode crer. Deixa eu voltar aqui pro checkout aqui. Que o pessoal tá reclamando. É, meu filho. Agora que eu mudei o layout do mercado. Eu vou ter que dar uma mudadinha também na posição das lâmpadas, né? Ou até comprar mais lâmpadas. Verdade? Pera aí. Deixa eu botar essa daqui no centro aqui de nós. Que aí ilumina tudo. Qual é, galera? Vocês só gostam de ir nele, né? Vem em mim aqui também, porra. Aí sim. Gostei de tu, mano. Tá com a camisa do Brasil. Brabo. Não encontrei frango sadia. Qual é, mano? Cadê o... O meus estoquistas aí? Eu comprei o frango sadia, pô. Por que que eles não botaram ainda? Papel higiênico deu pra ver que eles colocaram. Que o maluco comprou aqui. Deixa eu ver aqui o que que tá acontecendo com o frango sadia. O frango sadia tá aqui, ó. É isso? Não, esse é batata branca, pô. Cadê? Cadê o frango sadia? É aqui, ó. Frango sadia. Porque o cara ali, ele é cego, né? O bicho não viu. E pode crer, esses são meus últimos clientes. Eu vou já pagando as contas aqui do dia, né, mano? Vamos lá. Tem que pagar aqui empréstimo. Tem que pagar aqui... O aluguel já tá... Já tá pago já. Só amanhã que vence. Tá, beleza. Só o empréstimo mesmo que eu tive que pagar. É, só esperar o senhor juvenal aqui passar todas as compras. E o bicho é uma lerdeza só que eu vou te falar, mano. Ele só é rápido pra digitar o número do cartão e entregar o troco, né? Pra passar, ave maria. Olha aí a lerdeza. Pega um, pensa. Pega um, pensa. É porque ele não quer se cansar, né? Tá bom. Tudo bem, meu amigo. Finalizei o dia. Lucramo bem aí, né? Mil trezentos e pouco. Ó, algumas coisas subiram aí, né? Uma delas foi o açúcar cristal. Foi pra R$5,92. Dá pra gente vender aí por R$6,30. E aí teve a caixa de ovos de 8 unidades e a manteiga. Aqui a manteiga. Vou botar R$3,30. E os ovos R$4,70. É isso. Já vamos abrir o mercado aqui. O pessoal ir chegando, né? Enquanto isso. Dando aquela rápida olhadinha no estoque, né? Pra poder comprar algumas coisas que estão no estoque baixo. Tá, beleza. Não vou gastar tanta grana assim, não. Só fechar meu caixa aqui. Ah, já tá fechado. Pode crer. Bora ver quanto que vai gerar esse dia de hoje, né? Cara, tem umas coisas que são caras, viu? Tu é doido, meu irmão. E essas coisas caras que adoram acabar, né? Tá. E mais um dia finalizando aqui. Esses são os últimos clientes. Mesmo esquema. Pagar a conta, né? Empréstimozinho aqui. Fásico. Rapaz, esse empréstimo agora foi facado, hein? Mas é isso. E vamos pras despesas aqui. Aluguel. E as contas. Tá top. Vem comigo aqui, cara. Os caras não querem comigo. Querem com um lerdão, velho. Beleza. Dá o troco. Isso. Dia finalizado, então. Terminamos hoje aí com saldo de 1.742. E duas coisas aumentaram o preço. Uma delas é o papel higiênico. Deixa eu ver pra quanto que foi. 16,38. Eita, o papel higiênico tá ficando caro. E o outro foi o açúcar, mais uma vez. Top. Vou fazer um pedido de umas coisas que eu botei no carrinho aqui de ontem, né? Coisas básicas. E já vamos iniciar o dia aqui. Deixa eu botar aqui pro pessoal começar a vir. Vai, que que é isso? Chegou um novo entregador. Um novo estoquista aqui, né? Veio comprar no mercado. A roupa igualzinha, velho. Olha lá. Esse aqui é descolado, né? Ele deixa a parte de cima aqui da roupa pra fora da calça, né? Enquanto que os nossos estoquistas... Olha como é que eles andam. Qualidade, viu? Vai pro caixa dele, rapaz. Só atendo no final da noite. Tá, e no meio do dia aqui, no meio do rolê, já vou restocar algumas coisas aqui, né, mano? Que tão acabando. Pode crer, deixa eu já ver aqui se não tem mais. É, sempre tem alguma coisa, né? Olha aqui o papel higiênico, velho. O pessoal caga demais, mano. Tu é doido, filho. Vou pegar logo quatro aqui. Esse negócio, esse molho de tomate aqui também, mais quatro. E a batata frita, duas. E então, cê é louco. Dinheiro evapora, mano. Deixa eu ajudar aqui nos caixas aqui, porque senão vai dar ruim. E veja só, mais um dia finalizado. Daquele jeitão, pagando conta, né? Beleza, finalizei o dia de hoje com 1837. Deixa eu só ver como é que tá aqui o nosso estoque. Nosso estoque tá até mais ou menos bom, né? Algumas coisas só aí que tão meio fracas, tipo isso. Vou pegar dois aqui. Isso, vou pegar dois. E o frango sadia, vou pegar dois. Total aí de 158. Vamos guardar uma grana aí, né? Calma aí que eu tenho que finalizar o dia, né? Pra poder comprar essas coisas. Ó, peraí. 5,35. Não, mentira. 5,50, vai. Tá, deixa eu fazer o pedido aqui rapidão. Aí eu tenho que mexer no preço do óleo e do atum. O óleo tá aqui. Ele aumentou. Mas o meu ainda tá bom. Vou botar só 10 centavos mais alto. O atum que eu não sei onde tá, velho. Cadê o miserável? Que o atum é gelado? A latinha é redonda, né? Eu não sei cadê o bicho. Tá, ele fica na geladeira, né? Rapaz, será que eu não tenho atum aqui? Não faz sentido. Porque eu tenho 15 aqui exposto, ó. É, eu sossego, mano. O bagulho tava na minha cara. Ah, porque a lata dele parecia menor na foto, né, mano? Cá entre nós. Mas aí, não lembro mais o que eu tava falando direito, né? Que eu fui cortado pelos preços ali que apareceram, que subiu, que desceu. Mas enfim, completando o raciocínio, é... Eu acho que no final do dia de hoje eu vou conseguir fazer a compra aí da nova licença e já comprar estoque pra essa nova licença aí, né? Pra gente poder ter mais produtos disponíveis pra venda. Então, bora passar mais um dia vendendo aqui. Já vou deixar a luz acesa, pra quando escurecer a gente já tá preparado aí. E olha só que beleza. Bem na fita. Um grana sobrando. Ainda nem terminou aí, né? O dia, né? Na verdade, é. Já deu 9 horas da noite, mas tipo assim, ainda tem cliente pegando produto. Top demais. Já vou me adiantar aqui, né? Pagar todas as contas. Despesas, aluguel e banco. Beleza. Ficamos com 2.848. E agora, vamos vir aqui em gestão, licenças e comprar essa licença aqui, ó. Que eu vou ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produtos novos. Só vai. E aí, meu brother, deixa eu ver quantos espaços eu tenho aqui pra colocar esses produtos, né? Normalmente eu tô colocando aqui, é, 2 produtos por prateleira, né? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Precisaria de mais uma prateleira. Mas eu não sei se eu tenho espaço pra colocar aqui, né? Nesse mercado. Deixa eu ver aqui, mano. Se dá pra encaixar alguma. Olha. Talvez eu possa colocar, sei lá, fazer um teste aqui. É. Aqui assim, ó. Dá uma expandida pra cá. Deixar mais apertada aqui essa parte. E aí eu coloco a prateleira aqui. O pessoal passa aqui, pá, faz as comprinhas. Vai ficar meio apertadinho o mercado, vai. Mas já vai liberar mais espaço até pra gente fazer mais upgrades, né? Então, deixa eu finalizar o dia de hoje aqui. Que não adianta nada também, né? Não finalizar o dia. Opa. Ó. Duas coisas mudaram o preço. Molho de tomate e o pão de forma. Vamos aqui rapidinho trocar. Molho de tomate aqui está você. Tá, beleza. E aí, não vamos comprar nada mais do que o necessário, né? Só uma prateleira aí. A gente precisa de grana pra poder comprar os produtos. Vou colocar essa prateleira, mano. Bem aqui nessa posição. Beleza. Dá até pra botar uma aqui assim, ó. Fechar e fazer uma loucura depois. Mas enfim. E aí, bora pegar os produtos novos, né? Tem 800 conto aqui pra fazer o estoque deles. Vamos ver se eu consigo pegar inicialmente. Dois de cada. Só pra dar os começos. Beleza. Ainda sobrou 229. Esse 229 aqui eu vou usar pra, sei lá, repor algum produto aqui que tá acabando, né? Papel higiênico, como sempre. Queijinho mussarela. O que mais? Ó. Macarrão. Queijo cheddar foi de vala. Pegar logo quatro aqui, mano. Tá, enfim. Mais um aqui só pra fechar. Vixi. Pronto. Aí, sobrou 88 centavos. Agora, eu vou fazer aqui, né? O local desse produto. E já botar o preço nele. Preço de mercado 6 em 11. Vamos botar aqui 6,50. Esse outro produto aqui, ó. O chaleão. Definiu o preço dele aqui pra 7,80. E aí, teclado, bora. Ah, pois pronto. Funciona, fi. Isso aí. Hum. Aí, aqui tá o BOzinho, né? Aí, tem produto aqui, cara, que é de freezer, né? Tipo esse. E a gente não tem espaço em freezer aqui, não. Mas, enfim. Vou fazer o seguinte, então. Colocar essa prateleira aqui. É. Não tenho dinheiro pra eu comprar freezer no momento. E esse produto aqui é prateleira? É prateleira. Eu não tenho dinheiro pra comprar freezer no momento, mas eu vou ter, tipo, logo, logo, mano. Em breve. Só começar o dia. Ah, ó a merda que eu fiz. Nossa. Tá de boa. Logo mais a gente tira daqui. Definiu o preço aqui desse açúcar mascavo. 7,10. Isso aqui é ovo. Isso aqui nós já temos lá. Papel higiênico. Ajudar um pouco o meu estoquista aqui. Custa nada. Tá, isso daqui eu acho que a gente não tem não, né? Pior que tem. Volta. Ficou faltando, então, só esse produto aqui? Não tô entendendo. Não, na verdade aqui o ovos e a água com gás. Que eu acabei guardando ali no estoque. De qualquer jeito eu vou ter que comprar uma geladeira mesmo. Comprar uma grande. Vamos abrir o mercado aqui. Por enquanto, sem esses produtos, né? Bora fazer umas vendas rápidas aqui. Só pra poder colocar eles na geladeira. Que isso, cara? A manteiga tá cara pra você, mano. Deixa eu baixar o preço da manteiga aqui. Pô, nem tá tão caro assim, velho. Vou baixar 5 centavos aí. Geladeira é o quê? 250? 375 geladeira grande. Tá. A gente consegue. Vamos lá. Ficar aqui no cacho que aí agiliza mais. Tá bom. Conseguimos dinheiro suficiente aqui pra geladeira. Comprei. Vamos lá. Jogo rápido. Coloca ela bem aqui. Tá top. E vamos colocar os produtos, né? Vou preencher a parte de baixo aqui. Vou botar um preço aqui. Top. Tá. E tem os outros produtos que eu já comprei. Já estão no estoque. Mas eu vou comprar de novo aqui. Porque é sempre bom ter mais. Na verdade, água com gás a gente não tem no estoque não. Nem os ovos. Mas enfim. Tá aqui. Agora. Uai, mano. O que é onde é essa? O meu estoquista botou aqui em cima. Que bicho louco. Tá. Deixa lá. Já foi, né? O cara tá querendo quebrar a firma, mano. E água com gás eu boto aqui, ó. É isso aí. Só botar essas caixinhas aqui. E vamos lá pro nosso caixa. Que tem uma fila enorme pra gente atender. É, e mais um fim de expediente. Contas já pagas. Sobrou 953. Tá bom, né? É, tá bom. Detalhe. Sobrou 953. Mas a gente comprou isso daqui. Comprou produtos. Então, acho que foi top, né? Aumentou o preço do leite. Beleza. E vamos repor o estoque aqui rapidão. Porque tem coisas aqui que tá acabando. Tem coisa que acabou, inclusive. E tem coisa que vai acabar. Em breve. Então, bora sair comprando aqui. Gastar esse dinheiro todo. Com mercadoria, né? Ih, rapaz. Foda é quando o dinheiro acaba. E a gente não comprou tudo. Mas é assim mesmo. Comprar o que der aí. E se restabelecendo, né? Pode crer. E olha só, mano. Como que o nosso mercado tá bonitinho, né? Véio. Organizaçãozinha top. Tudo fluindo. Conseguimos comprar mais uma licença, né? Sem passar muito apertado, tá ligado? Dessa vez eu acho que... Eu me planejei bem aí, né? Esperei bastante tempo. Pra poder comprar a licença. E não ficar ferrado na vida, né? Tamo com bastante estoque. Bastante produto aí. Pra poder ficar de boas. E o mercadinho tá fluindo, né, mano? Tá indo. Nesse episódio eu joguei um pouco mais do que nos outros, né? Por mais que não pareça. Porque o editor cortou bastante, né? Eu... Os dias aí. Até porque é bem repetitivo e... Enfim. O legal desse jogo é ver o progresso. E bom. Mas eu acho que por esse vídeo o progresso já foi top demais. E... Ele vai ficando por aqui. Vamos continuar no próximo vídeo. No próximo vídeo eu quero preencher esse pequeno vazio aqui, né? Colocando mais algumas prateleiras. Mas é claro. Primeiro a gente tem que encher essas aqui, né? Eu vi aqui que tem essa seção vazia. Essa seção vazia. E essa outra. São três seções aí vazias, então. Ainda tem espaço pra botar mais geladeira aqui. Pelo menos uma pequenininha aqui, né? Mas enfim. Bora continuar essa prosperidade. No próximo episódio de Supermarket Simulator. Se você gostou do vídeo. Larga o dedão no like pra dar aquela fortalecida. Se inscreve no canal se caso não for inscrito ainda. E é nóis. Tamo junto. Valeu, falou e fui. Vejo você no próximo vídeo.